Olá! As férias já podem ser parceladas em três vezes. E você, sabe quais são as regras desse parcelamento? De acordo com a mudança trazida pela Lei 13.467, de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista, que alterou a CLT, o parcelamento em três vezes precisa da concordância do empregado. É isso que está disposto na nova redação do artigo 134, parágrafo 1º. Mas, para que o parcelamento seja possível, é preciso ainda seguir outras regras. Uma delas diz que um dos períodos não pode ter menos de 14 dias e os outros dois não podem ter menos de 5. Além disso, o início das férias não pode acontecer em até 2 dias antes de repouso semanal remunerado ou de feriados. Ah! E aquela regra que determinava a concessão das férias em apenas um período para trabalhadores com mais de 50 e com menos de 18 anos, não existe mais. Agora, quem tem mais de 50 ou menos de 18 anos pode parcelar as férias em até 3 vezes, como qualquer outro empregado. Até a próxima!